Continue leal a Jeová. Esse é o tema de um congresso que será realizado de 26 a 28 de agosto, a partir das 9h20 da manhã, em uma casa de shows da capital. Por que o tema lealdade a Jeová? Nós vivemos em uma época de muita dificuldade, sofrimento, ameaça às pessoas. Mesmo assim, nós, como testemunho de Jeová, fazemos de tudo para continuar apegado aos princípios que aprendemos da Bíblia, em especial a lealdade. E este congresso vai nos ajudar a fortalecer o nosso relacionamento com a família, com os amigos, em especial com o nosso Criador, o Subiano Deus Jeová. 35 vídeos serão mostrados durante o programa, além de filmes com temas diferenciados. Várias palestras, são em torno de 49 partes, incluindo 35 vídeos, vão enfatizar, vão nos ajudar a fortalecer o nosso apego à lealdade. No domingo, uma programação também especial, onde será apresentado o discurso público, que mostrará maneiras práticas e eficazes de como enfrentar e vencer o ódio, um sentimento que se tornou tão comum em todo o mundo. No domingo, entre outras, nós teremos dois simpósios pela manhã. Um que vai mostrar com várias palestras, algo em torno de nove minutos, nove a dez minutos, coisas que podem enfraquecer a nossa lealdade, coisas como orgulho, amar a companhia, entre outras más qualidades. Também, em seguida, teremos um outro simpósio mostrando aspectos, qualidades que podem fortalecer a nossa lealdade. Entre essas coisas está a fé, o amor, o autodomínio, entre outras qualidades. E ainda teremos, no domingo, um vídeo, em torno de 30 minutos, mostrando a história de Zedequias, o então rei de Judá, daquela época, como ele enfrentou grandes desafios ao enfrentar o grandioso e poderoso exército da Síria, sob o comando do rei Sennacherib. Mesmo sob essa grande ameaça, do ponto de vista humano, difícil de vencer, o rei Zedequias se apegou a Jeová e venceu aquele terrível rei com seu poderoso exército. Então, nós vamos aprender dessa história, como nós hoje também, ao enfrentar grandes desafios e dificuldades, como também nós podemos nos apegar a esses princípios, como a lealdade, e continuar agradando ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial, Jeová. São esperadas cerca de 2.500 pessoas da capital e municípios, como Candês do Jamari, Nova Triunfo, Jaci Paraná, Nova Mamoré, Guajará Mirim, o Maitá, dentre outras localidades. Toda a população está convidada a prestigiar e participar do congresso. A entrada é gratuita. O nosso congresso regional vai ser aqui na talisma 21, de sexta a domingo, sempre com início pela manhã, às 9h15. Toda a comunidade é convidada, não haverá cobrança de ingresso, nem coleta de dinheiro no local. Qualquer pessoa, inclusive qualquer tipo de segmento religioso, poderá vir, e certamente vai ser muito encorajado no nosso congresso de manter a lealdade a Jeová, ao assistir as palestras e os inúmeros vídeos que nós temos preparado há cerca de um ano para essa comunidade. Então, o congresso é muito encorajador, vai fortalecer muito, sobretudo vai fortalecer a nossa determinação de continuar mostrando lealdade à nossa família, aos nossos amigos e, em especial, ao nosso Criador, Jeová Deus. Para mais informações sobre os dias e o local do congresso, você pode acessar o site oficial das Testemunhas de Jeová, no www.jw.org.